Quando meu Deus quer agir Quando ele quer mostrar o seu grande poder Ninguém pode intervir no que ele vai fazer Ele é soberano, traz à existência o que ninguém vê E se ele falou o que vai acontecer Aguarde então somente pelo seu mover Ele faz tudo isso somente pra abençoar Você O mar vai se abrir e você vai passar E lá do outro lado você vai cantar Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Gigante vai tombar e no chão vai cair E você vai cantar, irmão, dizendo assim Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Os teus inimigos vão se confundir Todos assustados vão ter que fugir Quando o Senhor agir Quando o Senhor agir Grande é a mudança que ele vai fazer Que prepare igreja para agradecer Glorifique agora e deixe o Senhor Glorifique agora e deixe o Senhor te encher Glorifique, 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 glorifique Deus aqui vai operar Então glorifique, 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 glorifique Deus está neste lugar Leão vai jejumar para você cantar Fornalha de fogo não vai te queimar Pode glorificar, pode glorificar Alguém vai perder o sono pra te abençoar E aquele documento vai ter que assinar Pode glorificar, pode glorificar Grande é um mistério e você vai ver O pavio que é fome que ele vai aquecer Glorifique agora e deixa o Senhor te encher Então glorifique, 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 glorifique Deus aqui vai operar Então glorifique, 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 glorifique Deus está neste lugar Então glorifique, 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 glorifique Deus aqui vai operar Então glorifique, 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 glorifique Deus está neste lugar Amém